Provas explosivas. Será se saiu do Poi o Carvajal? Saiu uma matéria aqui nos Estados Unidos, no dia de ontem, que um documento sigiloso vazou. E esse documento simplesmente relata tudo aquilo que você e eu já sabíamos. Mas isso agora é um documento oficial que foi vazado. A pergunta é, agora que o Poi o Carvajal está sendo julgado, nós explicamos sobre você a situação complicada dele. Mas de onde saiu esse vazamento? De onde saiu? Como que esse vazamento, esse documento sigiloso, chegou à grande mídia? A gente vai tentar falar um pouco mais sobre o caso do Poi o Carvajal, o caso da Venezuela, o Maduro, que tem muita coisa acontecendo. Também vamos falar sobre essa jogada do Maduro de querer criar uma guerra contra a Guiana e se essa guerra realmente acontecer. O que vai acontecer com o Brasil? O Brasil vai ceder o seu país para que soldados venezuelanos entrem no país brasileiro para atacar a Guiana? Não faria isso parte da guerra? Não estaria ele aliado à Venezuela se isso fizer? Ou seja, muito complicado fica a situação do Lula com isso tudo. E também vamos falar um pouquinho do conflito lá nas Europas. Uma nas Europas, lá no caso do Israel, né? E vamos fazer uma girada de notícia rapidinho e vamos terminar. Lembrando a você que vamos fazer esse vídeo aqui mais ou menos 22 minutos. Então fica com a gente aí, porque nós vamos começar o dia com o pé direito, né? Pé direito é sempre bom ver as cagadas que Lula está fazendo e a gente mostrar para que mais e mais pessoas despertem para ver o fracasso que é esse governo que nunca deveria estar na presidência do Brasil. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vira Gringa. Se você não está inscrito aí, inscreva-se no canal, dá essa força para a gente. Vamos nos unir porque nós iremos vencer. O Brasil vai sair dessa situação. O Brasil vai dar a volta por cima. Eu acredito, é difícil, é uma briga, mas nós iremos vencer essa briga. Então vamos entrar primeiramente direto ao assunto mais importante que eu quero falar hoje. Muitas pessoas têm perguntado, Fábio, o que está acontecendo com o caso Carvajal? Então eu tenho essa matéria aqui que eu quero ler. Desculpa aí, pessoal, está dando um eco, talvez aí o som não esteja tão bom, mas é porque a gente está consertando algumas coisas aqui. Olha isso aqui, eu botei a matéria em português, obviamente, é uma matéria em inglês, e ela diz isso aqui. É uma matéria, está vendo? Num jornal de Miami, Miami Herald. Olha aqui. Enorme vazamento cibernético oferece nova prova de como Maduro transformou a Venezuela em um narco-estado. O que eu fiquei intrigado com essa matéria aqui é porque a gente vem conversando, a gente vem falando sobre o caso do Poi o Carvajal. No nosso vídeo passado, não sei se você assistiu, se você não assistiu, assista, para você entender o que está acontecendo. Mas basicamente, fazer um resumão para você, o Poi o Carvajal foi preso e depois de muita luta foi transferido aqui para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, todo mundo acreditava que ele faria uma delação premiada que iria complicar a liderança de vários países, incluindo o Brasil. Aí, quando estava marcado para ele fazer a delação, etc. e tal, alguma coisa muito séria aconteceu. Lá na Venezuela, oito homens apareceram na casa do seu irmão e o raptou. Quer dizer, o irmão do Poi o Carvajal foi raptado enquanto o Poi o Carvajal estava preso aqui e indo para depor, ou seja, fazer uma delação. Então, todos nós aqui, não preciso falar nada, mas é óbvio o que aconteceu. É óbvio. Não existe coincidência. O cara estava preso na Espanha, o irmão dele estava solto. O cara é transferido para os Estados Unidos. na hora de fazer uma delação, o irmão é sequestrado. Então, está óbvio, óbvio, o que realmente aconteceu. Todo mundo sabe. Então, botou um medo, botou uma pressão para ele não fazer uma delação premiada, para ele não aguentar ninguém, etc. e tal. Mas agora, saiu essa matéria. Poxa, essa matéria aqui saiu de quem? De onde saiu essa matéria aqui? Então, é que a gente tem que ler e tentar entender. Aqui está a foto dos procurados. Você vê, aqui está o Maduro, 15 milhões. Aqui, 10 milhões. O Paul e o Carvajal. Está aqui, o carecão aqui. 10 milhões pela cabeça dele. Então, não é nada de brincadeira. Olha só, vamos lá. Uma fuga massiva de registros. Aqui seria uma fuga, seria um vazamento, né? De registros confidenciais colombianos vem juntar-se às crescentes provas de que a elite militar e governamental da Venezuela, não satisfeita com a pilhagem de riquezas pretoríferas do país, está agora cada vez mais concentrada em explorar um centro de lucro diferente. Cocaína. O papel dos militares em relação ao tráfico de drogas passou de olhar para o outro lado em troca de aceitar subornos para um papel ativo de acordo com documentos vazados, obtidos pelo Herald e seus parceiros de reportagem reforçados por entrevistas com ex-membro do regime de Caracas, autoridades dos Estados Unidos e outros. são eles olha só são eles que estão no comando agora. Eles quem? Os militares o governo venezuelano olha isso são eles que estão no comando agora diretamente envolvido no transporte de cocaína na distribuição de cocaína não só para os Estados Unidos mas também para a Europa Mike Vigel ex-chefe de operação internacional da droga enforcement disse sobre militares venezuelano cara aí tem toda uma matéria uma matéria grandíssima depois a gente pode botar aqui é grandíssima tá vendo aqui você tem o mapa olha só as informações interessantíssimas você tem o mapa das drogas você vê aqui está a Venezuela saem da Venezuela vão é a bridge o tráfico da coca indo para os Estados Unidos indo para a Europa você vê tudo bem claro você tem aqui muita coisa o resultado a Venezuela é hoje um importante centro de transporte de cocaína transportando entre 250 350 toneladas métricas por ano um valor de rua entre 6.2 bilhões a 8.7 bilhões eu vou botar depois essa matéria vou tentar botar essa matéria em português lá no nosso grupo de WhatsApp para que você possa ler com mais com mais tempo porque é uma matéria muito grande se eu for ler isso aqui nós iremos passar de de 22 minutos e essa não é a intenção mas eu já li a matéria mais de uma vez porque a matéria como eu falei para você é muito grande e eu vou explicar para você mas basicamente o que é essa matéria essa matéria são documentos sigilosos que comprovam o que eu e você já sabíamos faz tempo e o que nós estamos questionando também é na opinião de você o Brasil já é um narcoestado porque a gente pode dizer com clareza que México é Bolívia é Venezuela é Nicarágua é então nós temos vários narcoestados comprovados que a gente não precisa nem não precisa ser um gênio para você saber o que é o questionamento é o Brasil o Brasil é um narcoestado ontem mesmo eu falava para as pessoas a diferença de um país ditador de uma semiditadura semiditadura é onde o ditador ele tenta esconder que é um ditador e o país ditador ele não esconde mais ele simplesmente mostra para todo mundo que é e está cagando ele é e acabou então a questão é o Brasil é um narcoestado vai no comentário diz para mim o que você acha se o Brasil já se tornou um narcoestado ou ainda não está no caminho vai no comentário e fala isso para a gente então ali esses documentos eles mostram mais uma vez e provam mais uma vez que a Venezuela é um narcoestado e eles agora estão no comando eles estão no comando então por exemplo quando a gente falava traficante é o dono do tráfico eles são o quartel eles fazem o tráfico e esse dinheiro como o próprio Paul Carvajal disse ele volta para a política para que a política faça a leis criem leis criem situações que venham ajudar cada vez mais o tráfico é igual pessoal se a gente olhar de uma forma assim para você entender essas grandes empresas do tabaco empresas da bebida empresas das big farms todas essas empresas eles são bilionários e eles penetraram no governo através de deputados e senadores para criar leis em seus favores todos nós sabemos disso todos nós sabemos disso então você teve por muitos anos você teve os lobistas né então hoje o narcoestado é a mesma coisa o estado se torna ele se torna o narcoestado como a Venezuela de acordo com a matéria eles são os traficantes quer dizer o governo é o traficante a droga é traficada em embaixadas e pelas próprio exército do país ou seja tudo trabalhando nisso e o que eles fazem eles tentam botar dinheiro nas eleições de certos candidatos na América do Sul inteira para que eles possam votar e fazer a vontade do narco no estado no continente inteiro facilitar o transporte facilitar o meio aéreo facilitar tudo é aquela coisa que as pessoas não veem porque são leis gigantescas e eles colocam lá no meio daquela lei gigante alguma coisa para beneficiá-los e é isso que a gente tem visto bastante no mundo e a pergunta que a gente tem é aquela que eu gostaria de perguntar para você você acha que o Poio Caravajal está por trás desse documento vazado se interessa essa fala vem dele porque a mídia diz que eles pegaram essa matéria de ex-militares venezuelanos o Poio Caravajal é um ex-militar venezuelano então há de se perguntar o que está realmente acontecendo nesse nosso mundo de hoje vá no comentário e diz para mim se você acha que o Poio Caravajal tem alguma coisa a ver com isso vamos agora a essa matéria que é essa aqui Maduro vai fazer referendo sobre anexação de 70% da Guiana à Venezuela o ditador venezuelano já deslocou tropas para a fronteira entre os dois países olha o problema aqui olha isso aqui nova crise na mesa de Lula Venezuela ameaça anexar a Guiana a cleptocracia do Nicolas Maduro aumentou a instabilidade política na América do Sul deslocou tropas e ameaça anexar a área da Guiana com reservas de petróleo pessoal o problema aqui é muito sério vamos entender o problema aqui então não somente o Maduro ele está dizendo aí fazendo exatamente como o Putin fez você sabe que o Maduro é um aliado do Putin o Putin é um aliado da Venezuela tem soldados russos na Venezuela armamento russos e o mesmo o Maduro por diversas vezes já elusiou o seu irmão Putin já falou várias vezes e o que acontece o que nós vemos aqui é que está usando a mesma estratégia o próprio Putin para roubar aquele meia para roubar territórios ucranianos o Putin ele disse que iria fazer um plebiscito né vamos fazer um plebiscito um referendo vamos fazer um referendo 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 e aí ele diz que o referendo foi feito como o Putin fez ele como um ditador ele faz um referendo na verdade ele bota ali o que ele quer diz que o resultado e a população daquela cidade diz que sim querem virar Venezuela é tipo por exemplo os caras estão vivendo de boa foi descoberto agora é muito o petróleo ou seja a vida deles vai melhorar muito aí o cara ele vota porque ele quer viver na merda que a Venezuela virou entendeu é isso que ele quer então é claro que é a mesma estratégia do Putin enganar todo mundo dizer que não foi a população que pediu um referendo então como eles pediram então a gente agora vamos ajudá-los a liberá-los a libertá-los desse malvado Guiana e vamos tentar fazer isso agora se tentarem fazer isso possivelmente a Inglaterra vai entrar nesse pleito né tipo lá nas Malvinas a Inglaterra vai entrar nesse pleito e o problema aqui é o Brasil por quê porque de que lado vai ficar o Brasil nós sabemos que o Lula acredita no Maduro o Lula quer ser como Maduro o sonho do Lula é fazer com o Brasil o que o Maduro fez com a Venezuela né realmente botar a capa de um ditador e dizer pra todo mundo que ele é um ditador e ele não se importa com o que as pessoas falam ele ele tem essa vontade né de fazer do Brasil o que foi feito a Venezuela é isso que ele quer a Venezuela se você não sabe muitas pessoas talvez não tenha conhecimento Venezuela se tornou aquele país com uma bolha de bilionários é um país de pessoas muito ricas e pessoas muito pobres por quê? porque quando o Maduro começou essa roubalheira começou essa ditadura vários dos milionários venezuelanos que estavam nos Estados Unidos e na Europa eles voltaram para a Venezuela por quê? porque sabiam que iriam sofrer sanções nos Estados Unidos e na Europa porque eles fazem dinheiro roubando do povo então essas pessoas seriam presas para não ser presos eles voltaram para a Venezuela com todo o dinheiro que eles tinham então eles criaram bolhas aonde você vê Ferraris Lamborghinis eles vivem uma vida assim de rei enquanto o povo está tudo na miséria basicamente é isso a Venezuela agora Fábio vai ter ou não vai ter essa guerra? é difícil da gente medir a ignorância a estupidez de uma pessoa como Maduro se houver isso que nós não sabemos se vai ter essa guerra ou não mas nós sabemos uma coisa se Maduro realmente entrar na Guiana aí ele vai cair porque o mundo não vai permitir isso a Inglaterra vai vir com força para cima da Venezuela e nós sabemos que a Venezuela não consegue nem contra o Brasil o Brasil com todos os seus defeitos com todos os seus problemas que nós encontramos no exército hoje o exército brasileiro é infinitamente superior ao exército venezuelano infinitamente e a Venezuela vai tentar usar territórios brasileiros a Venezuela vai tentar usar a amizade que tem para o Brasil para tentar se forem fazer esse ataque então o problema é o Brasil se o Brasil deixar o Brasil estaria ficando do lado da Venezuela vai dar merda para o Brasil e se o Brasil não deixar aí o Brasil estaria declarando-se inimigo da Venezuela então de qualquer maneira é problemático principalmente para o Lula por quê? porque todo mundo sabe o amor a paixão que Lula tem pelo Maduro então é muito complicado a situação para o Lula nesse momento no momento a gente tem que observar nós não sabemos o que está acontecendo vamos observar mas ainda é cedo para dizer que vai ter uma guerra mas é complicado porque já tem soldados ali os venezuelanos já enviaram soldados o negócio já começou quando a gente já começa a receber as notícias pela grande mídia é porque muita coisa já está acontecendo então a gente tem que observar para ver se vai realmente ter uma guerra ou não se o Maduro é burro o suficiente para tentar fazer isso porque isso certamente será a queda do Maduro e também pode ser a queda do Lula porque os dois estão ali envolvidos nessa situação vamos continuar vou fazer um giro de notícia agora rapidinho e já já destermina galera não esqueça a gente está fazendo uma vaquinha é uma vaquinha para comprar um computador novo para o nosso estúdio e também comprar uma tela grande uma tela como se fosse um iPad do tamanho de uma televisão o tamanho de uma televisão vai ficar grandão onde nós poderemos ensinar para as pessoas sobre mapas sobre a eleição nos Estados Unidos onde o mapa será muito usado por exemplo queria ter para mostrar para as pessoas onde está Israel onde estão ali as fronteiras o que realmente está acontecendo então ajuda se cada um de vocês ajudarem nós alcançaremos essa vaquinha rapidinho a última vez que eu vi nós já tínhamos mais de 10% quer dizer as pessoas estão ajudando não fique de fora ajude também tá bom vamos lá olha isso aqui conexão política impeachment torna a segunda parte do mandato Alckmin está de olho olha isso aqui galera isso aqui é uma matéria do conexão política falando em impeachment levantando o questionamento se o Lula será ou não impeachment só na segunda parte do mandato Alckmin está de olho olha isso aqui Lira diz que governo pode sofrer consequências da lei se não cumprir meta fiscal sobre déficit então o Lira faz uma ameaça ao Lula e muitas pessoas veem essa ameaça como um suposto pedido de impeachment na nossa live de ontem às seis da manhã eu expliquei para as pessoas uma coisa muito simples um impeachment do Lula que tomara que aconteça ele demoraria no mínimo um ano ou talvez mais então infelizmente 2024 já não tem tempo para que ele seja impeachmado em 2024 se ele for impeachmado vai ser lá para 2025 ou simplesmente a gente vai derrotá-lo nas urnas em 2026 mas entenda o motivo pelo qual vai ser só para lá 2025 ou será derrotado em 2026 por quê? porque é questão de tempo não tem tempo é uma burocracia danada e demora muito isso aqui aquele momento faz-me rir você vê a primeira dama tirando foto assim assim é inacreditável você não sabe se é uma foto de primeira dama ou se é foto para Playboy Magazine Playboy não sei é uma foto meio estranha meio estranha não sei se é para se é para Playboy ou se é foto de primeira dama e aonde você vai botar uma foto dessa de primeira dama é um absurdo que a gente vive a gente vive uma vergonha internacional uma vergonha nacional é vergonha em todos os lados o Brasil volta a ser uma chacota e temos uma primeira dama que é uma vergonha só que falando de vergonha após críticas de Paulo Pimenta ministro de Lula jornalista da Globo News pede perdão jornalista de verdade não pede perdão jornalista de verdade ele fala ele dá notícia e doa a quem doer porque o que ele falou foi verdades só que o Pimentinha o Pimentinha não gostou e como existe uma certa emissora que ganha muito muito de um certo governo não é muito bom falar mal desse governo então é um nível que nós vivemos hoje aonde nós vivemos para ver jornalistas pedindo perdão a governo por ter falado a verdade tem que continuar a falar mal do Bolsonaro como o próprio governo Lula disse para esses jornalistas jornalismo bom é jornalismo que não pede perdão ao governo exatamente o jornalismo bom é aquele que critica tanto Bolsonaro quanto Lula jornalismo bom é aquele que critica quem quer que seja é aquele que mostra a verdade é aquele que faz perguntas difíceis mas para os dois lados não é para um lado só esse é jornalista bom agora um jornalista que vai fazer uma crítica ao governo Lula porque foi uma crítica de tabela e aí depois tem que fazer perdão tem que pedir perdão cara é um cara que não honra a sua camisa a diferença entre um governo que serve ao povo Bolsonaro edita a medida provisória que extingue o DPVAT a partir de 2020 e um governo que se serve do povo poder 360 Lula envia projeto para recriar o DPVAT o seguro obrigatório basicamente é isso isso aqui é fato também incontestável você tem um governo que se preocupa com o povo e um governo que se aproveita do povo vou botar assim para você ver melhor se preocupa e se aproveita galera é isso aí 23 minutos passamos por um minuto mas está bom demais Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso vou ver se faço uma live com resposta hoje à tarde talvez lá para duas horas da tarde eu acho que seria um horário bom uma hora da tarde duas da tarde a gente faz isso aí se você tiver no nosso grupo de whatsapp você vai receber o nosso vídeo e você saberá a hora que nós iremos fazer a nossa live tá bom Deus abençoe a todos vejo você à tarde uma live resposta mas certamente às 20 horas todos os dias às 6 da manhã às 20 horas nós estamos juntos tchau tchau te vejo na próxima tchau